Gente linda, olha como está o box. Hoje eu tenho dica de impermeabilização para box e vidros. Olha como está manchado. Então, vou utilizar o vênish e o bombril. Espirrar o vênish no vidro, no box, né? Espirrar nele e ir esfregando o bombril. É dica simples, fácil, com produtos que temos em casa, né? Então, o vênish é um vênish líquido. Vou usar o bombril agora, esfregar, para tirar aquelas manchinhas que fica de gotinhas de água, né? Que não sai com nada, com limpa-vidro, nada. Então, vou passar o vênish e o bombril. Aí, pessoal, vou lavar, né? Vou jogar água, tudo. Vou lavar. Depois, pessoal, vou enxugar um pouco, né? Não precisa enxugar muito, depois que eu joguei a água, né? No vênish. Agora, vou usar o búfalo, querosene líquida, né? Que é o búfalo lavanda. Querosene lavanda, pessoal. Vou espirrar num paninho e vou passar no box, depois de ter passado o vênish, né? Então, vou passar em todo o box. A querosene vai ser a impermeabilização desse box, né? Mas, primeiro, eu tenho que passar o vênish, para tirar os cascãozinhos das manchinhas de água. Vou passar todo o box. Depois, eu vou vim, pessoal, com detergente e água e uma buchinha. Vou passar todinho no box. Detergente, tá vendo? Para tirar o excesso da querosene. Depois, eu vou vim com o rodinho. Vou tirar o excesso da água. E depois, com um paninho, eu vou acabar de enxugar. Está pronto o processo. Fica desse jeito aqui, ó. Aí, pessoal, eu vou pegar esse multiuso aqui, ó. A gente pode passar no meio do box, ó. Onde não entra o pano, tá vendo? É um multiuso. Tá vendo que interessante? Então, o box ficou desse jeito, limpinho. Tá vendo? Olha o multiuso, como ele é. A gente compra na casa de utilidades, para passar no meio, nos vãozinhos do box, né? Olha como ficou o vidro. Olha, o paninho desliza no box, pessoal. Tá vendo? Não ficou excesso de querosene. Saiu tudo com detergente. E quando você passa o paninho, olha como fica, lisinho. Saiu todas as manchinhas. Olha, realização com sucesso, pessoal. Com sucesso. Dispensa limpa vidro. Agora, toda vez que você for tomar banho, espirrar água no box, vai deslizar as gotinhas, né? A água não vai ficar parada. E vai manchar, né? De cloro. Porque a gente fez uma impermeabilização caseira aqui, pessoal. Essa impermeabilização, ela dura uma semana. Olha a diferença do vidro, do vitrô lá fora, que tá tudo manchado com o espelhado do box. Agora, eu estou jogando água para vocês verem que não forma gotículas de água mais, olha. Pelo menos uma semana tem a durabilidade, né? Pelo menos uma semana. Fica desse jeito aqui, ó. Espirrando água e desliza, não fica manchando com gotículas de água. Tá vendo? Olha como fica. Olha o vidro lá fora, a diferença. Esse vidro não foi feito impermeabilização. Não foi feito. Olha a diferença. A água, ela fica parada no vidro e manchando com gotículas de água. Olha a diferença desse. Esse desliza, pessoal. Vale a pena fazer essa dica. Vale a pena. Estou jogando água nesse vidro aqui, porque ele não foi feito em impermeabilização. Olha como as gotinhas ficam paradas, tá vendo? É onde mancha. Esse foi feito e as gotículas não formam no vidro. Olha que coisa mais linda ficou esse box, transparente.